Fala, Vascaíno! Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta pra gente trazer as últimas notícias do nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez na Amo Vasco TV, meu irmão, Amo Vasco TV é canal de Vascaíno raiz, forjado nas arquibancadas de cimento de São Januário e do Maracanã. A gente traz as últimas notícias do Vasco, a nossa opinião, e troca aquela resenha especial com vocês através dos comentários aqui, tá? Lembrando que você sendo inscrito no canal, assistindo os programas, dando like e comentando, você participa daquele show de sorteios que a Amo Vasco TV faz com o maior carinho pra você, tá? Final de semana tem sorteio de camisa oficial da capa modelo supporter, é isso, meu irmão, toda semana tem esse sorteio e pra você não ficar de fora, já chega dando like e participando da resenha através dos comentários aqui embaixo, beleza? Beleza, galera? Hoje a gente vai falar desse jogo Vasco e Aldar, esse jogo importantíssimo pro Vasco, né? O Vasco vem aí brigando pra colocar o seu pé de vez na semifinal do Campeonato Carioca, importantíssimo, dois anos, galera. Dois anos que o Vasco não vai pra semifinal do Campeonato Carioca, essa é a nossa hora, tem muito Vasco caindo, sentindo que esse ano o Vasco pode me descar o Campeonato Carioca. Eu vou dar a minha opinião aqui, vou trazer o provável time, eu vou falar de mais coisa que tá acontecendo, tem jogo em São Januário nesse final de semana, tá? O Vasco joga no Raulinho de Oliveira, mas tem jogo esse final de semana aí em São Januário e tem aí a possibilidade do artilheiro do Campeonato Mineiro, meu irmão, chegar em São Januário. Essa é a novidade que a gente vai trazer aqui pra você, beleza? Então, ó, a vinheta tá vindo, sai daí não que eu já tô voltando. Galera, vamos iniciar essa resenha, né, cara, muita coisa acontecendo no Vasco, o Campeonato Carioca desenrolando, né, Copa do Brasil também chegando. E o Vasco aí, aos poucos, montando o seu time, muitos jogadores ainda pra estrear, o técnico José Ricardo, que tem sofrido aí com algumas lesões, né, o caso do Yuri Lara e do Vitinho, que não vem jogando, tem jogador pra estrear ainda no Vasco, né, a novidade pra estrear no Vasco. E agora o Vasco vem aí, né, acenando com a possibilidade, né, de receber o artilheiro do Campeonato Mineiro. É, meu irmão, artilheiro do Campeonato Mineiro, um cara que joga pelas pontas, mas tem cinco gols já no Campeonato Mineiro. Ele joga na Caldense, galera, o nome dele, João Diogo, o cara tem 23 anos, 1,72m, um garoto canhoto, né, que já rodou, já jogou fora do Brasil, já jogou no Cruzeiro, já jogou em alguns times aqui do Brasil, né, e que tá se destacando no Campeonato Mineiro. O Vasco já fez uma sondagem por esse rapaz, que tem contrato só até o final do Mineiro, então tá livre pra poder assinar com o Vasco, e o Vasco poderia receber o João Diogo pra jogar a Série B, tá, galera, após o Mineiro vindo de graça pro Vasco. É a verdade que o Vasco precisa muito, né, galera, precisa demais de um jogador pra jogar ali pela ponta, e o João Diogo, de 23 anos, 1,72m, pode ser mais um jogador chegando à colina. Galera, é, o Vasco joga esse final de semana contra o Aldax, tá, no Raulino de Oliveira, mas em São Januário vai ter jogo, tá, vai ter jogo entre o time de brasileiros, uma seleção de jogadores brasileiros, tá, e uma seleção de refugiados, cara. É um jogo amistoso da solidariedade, em São Januário, a entrada é gratuita, tá, então pra você que quiser chegar, né, pra assistir esse jogo, é só chegar em São Januário, tá, 20 de fevereiro, domingo, às 15 horas, entrada gratuita, mais uma vez o Vasco tá aí abrindo a sua casa pra, em prol da solidariedade. Galera, e Vasco e o Aldax jogam nesse domingo, jogo importantíssimo, galera, jogo importantíssimo, o Vasco precisa vencer o Aldax, lembrando que, quem lembra que no amistoso entre Vasco e o Aldax, na preparação do Campeonato Carioca, né, o Vasco tomou 2x0 do Aldax, o Aldax tem um time certinho, né, o Aldax, que é um time que tá jogando hoje em dia em Angra dos Reis, né, esse jogo vai ser no Raulino de Oliveira, mas vai ser um jogo difícil pro Vasco, né, verdade que os times de menor investimento têm jogado muito bem e têm dado dificuldade pros times grandes do Rio de Janeiro, né, o técnico Zé Ricardo, que não vai poder contar, né, com o Nenê, Nazário e Juninho, já falei aqui, né, dos desfalques também, do Yuri Lara, né, e do Vitinho, que ainda estão lesionados, provável time pra esse jogo, tá, jogo difícil de acertar, escalação, mas a provável escalação é com Thiago Rodrigues, o Everton, tá, Cangá, Conceição e Edmar, meio campo com Zé Gabriel, Matheus Barbosa, né, e Isaac, Peck, Getúlio e Raniel. Galera, esse jogo é importante, eu tô amarradão pra assistir o Vasco mais uma vez, lembrando que, né, depois do jogo vai ter aquela ao vivo legal com o meu amigo Bigode e vai fazer mais um sorteio de uma camisa oficial do Vasco, da capa modelo suporte. Você quer saber de todos os sorteios que estão rolando? Corre na descrição aqui do vídeo, tem sorteio de camisa oficial de jogo pra quem é membro do canal, e lembrando que, hein, vai rolar aquele sorteio que vai dar a um vascaíno de fora do Rio de Janeiro, uma passagem ao Rio de Janeiro com tudo pago, estadia, pô, translado, ingresso do jogo pra você assistir o Vasco em São Januário, corre na descrição do vídeo, não dá mole, se inscreve no canal, vira membro, dá uma força pra gente crescer, beleza? Eu vou ficando por aqui, saudações vascaínas, meu irmão, aqui é muito Vasco.